olá pessoas da internet como é que vocês estão bem vindos a mais um vídeo do canal do mohammed e hoje eu digo que eu vou veganizar uma receita de um dos youtubers que eu mais gosto da internet que é o joshua weissmann por isso que hoje eu vou fazer um frango vegano agridoce bom gente se você não conhece o canal do joshua eu já convido você a conhecê-lo não que ele esteja precisando de propaganda né porque ele tem quase 5 milhões de inscritos está melhor que a gente mas é isso vai lá conhecer porque o cara ele é muito bom de técnica e ele faz uns pratos muito legais e o canal é muito divertido e aí um dos quadros que ele tem lá no canal dele e chama but chipper que ele faz o que ele pega uma receita de algum restaurante famoso e reproduz essa receita só que muito mais barato e aí eu tava em casa tranquilo vi o vídeo dele fazendo esse frango e é sério eu fiquei assim ó babando com vontade de comer e eu decidi fazer em casa e hoje eu vou veganizar essa receita é que na verdade é bem simples de fazer e é um convite para você conhecer comidas diferentes né porque a gente fica sempre comendo a mesma coisa sabe arroz feijão saladinha legumes e dá pra fazer muitas coisas boas e diversas e saborosas eu vou começar a receita pelo molho é que é agridoce né ele azedo e adoçado né açucarado a primeira coisa que a gente vai colocar é ketchup sim vai ketchup e na gastronomia boa também não é só na rasgueiragem tá vendo aí eu vou colocar o açúcar o vinagre para trazer a acidez aqui eu tô usando o vinagre de arroz mas na sua casa você pode usar o vinagre que você quiser fica melhor se você colocar ou de arroz ou de álcool porque eles têm um saborzinho mais neutro sabe se você colocar o de vinho pode ser que dê muito gosto e agora vou colocar suco de abacaxi inclusive todas as medidas vão estar lá na descrição tá agora eu aproveito e já coloca uma pitada boa de sal e posso mexer esse molho muito bem para misturar tudo eu tô usando um foi aqui mas na sua casa se não tiver vai de garfo mesmo que vai dar certo tá e agora o último ingrediente é água quente o bom dessa água que ela vai ajudar a dissolver o açúcar que tá aqui sabe e eu já digo pra você que essa receita desse molho é diferente da do joshua eu alterei algumas coisinhas coloquei um pouco mais de vinagre um pouco mais ketchup porque eu achei que sabe de um pouco mais de potência de sabor aqui tá bom deixa eu ver como é que tá sério excelente ele é docinho e bem azedo como deve ser tá bom então a gente pode reservar esse molho e agora vamos pra parte do frango como eu não vou marinar o meu frango eu já vou partir direto para a massa do empanamento e aí eu vou fazer igual a dele tá eu tô usando aqui farinha de trigo agora vou colocar amido de milho famosa maisena e aí eu vou usar um pouco de fermento químico e também bicarbonato de sódio isso é legal porque vai fazer a nossa massa inflar bem já posso aproveitar e colocar sal para deixar ela bem gostosinha e aí você dá uma caprichada no sal porque depois que frita ele perde um pouco da potência tá bom e vou colocar pimenta do reino já misturo bem aqui os secos agora tudo misturado eu posso colocar a água vai tudo de uma vez e aí a gente mexe aqui ó você vê que a gente erra também faltou água aqui que a gente tá fazendo meia receita tá pronto é só comer agora vai colocar o resto da água essa massa tem que virar meio que uma melequinha que vai envolver o nosso frango sabe então a água é importante nesse processo agora sim tá com cara que vai virar uma massa isso então vou misturando para deixar ela bem lisinha e essa é a massa clássica de tempura então você pode empanar qualquer coisa com ela que fica gostoso então você mistura aqui muito bem e agora o último ingrediente óleo vegetal e aí pode ser qualquer hora que você tiver na sua casa tá bom e agora que já tá tudo bem envolvido a gente pode passar para o nosso frango uma dica que tá essa massa não pode ficar parada muito tempo então precisa ser rápido você que acompanha esse canal e meus vídeos já deve estar imaginando mais ou menos que eu vou trocar esse frango né é claro que vai ser por cogumelos e como eu disse gente se você não tem não gosta não achou o cogumelo aí na sua casa você pode fazer com outra coisa que vai ficar tão bom quanto é que o cogumelo ele tem essa texturinha mais esponjosa que fica sério excelente e por isso eu estou usando dois tipos estou usando o paris que é esse mais branquinho e também o porto belo que é o mais escurinho eles são parecidos mas o sabor é meio diferente e aí o segredo aqui é manter pedaços mais grandes por isso que eu vou cortar ele só em quatro dependendo do tamanho esses aqui estão maiorzinhos eu vou cortar em quatro assim ó bem grandão para a gente poder morder ele sabe e o menorzinho assim eu corto só em dois tá show certo agora sim eu tô pronto para começar a fritura dos nossos cogumelos e o segredo aqui é temperar muito bem todos os processos você viu que a massa eu já temperei bem e a gente vai temperar também esta farinha porque é isso né quando o joshua fez o frango dele e deixou ele marinando o que deixa o frango bem saboroso aqui a gente não tem esse processo por isso que é importante temperar bem todos os empanamentos tá eu vou colocar sal e um pouquinho de pimenta meu óleo já tá quente 180 graus e que eu faço eu pego o cogumelo jogo ele aqui passa ele bem na farinha vai para a massa e aí com a ajuda de um garfo eu envolvo ele bem na massa deixa o excesso escorrer e vai direto para o óleo e é isso agora a gente repete esse processo gente nossos cogumelos barra frango estão aqui sério fica lindinho e cara só assim ele já fica excelente deixa o mordão aqui para vocês verem é bom meu filho é muito bom né vamos deus hora de partir para os vegetais aqui eu tô usando uma walk que essa panelona linda maravilhosa mas gente quando eu fiz em casa eu não tenho o que eu fiz numa frigideira normal e dá certo tá agora uma outra mudança que eu vou fazer do vídeo do joshua em vez de usar o óleo que eu fritei o nosso cogumelo eu vou usar óleo de gergelim então posso colocar ele aqui direto e aí eu vou usar cebola roxa igual ele usa no vídeo em pedaços grandes tá a gente poder morder vou deixar ela dar uma fritadinha aqui e aí outra mudança que eu vou fazer do vídeo do joshua como eu falei lá no começo eu senti um pouco de falta de picância nessa receita por isso eu vou usar uma pimenta dedo de moça então vou picar ela bem fininho metade tá bom né eu tenho medo de pimenta e ela vai direto para a frigideira agora que a nossa cebola já deu uma boa fritadinha junto com a pimenta é hora dos pimentões e aqui eu tô usando os três que a gente encontra mais fácil o amarelo o vermelho e o verde tá todos eles picados em tamanhos grandes e tamanhos semelhantes tá por favor e direto para a frigideira e aí sempre mexendo para eles fritarem por igual tá bom já posso aproveitar e colocar um pouquinho de sal e para variar um pouquinho mais de pimenta do reino agora que os nossos vegetais já fritaram bem eu tenho aqui ó abacaxi cortado em cubinhos parecidos com os vegetais eu tenho certeza que muita gente vai torcer o nariz nossa colocar fruta na comida mas cara eu confesso que eu não sou um dos maiores fãs de fruta na comida salgada mas nesse caso aqui combina muito bem até porque vai o suco dele né no molho e o abacaxi ele vem com um frescor muito legal então eu posso colocar ele direto aqui para dar uma grelhadinha nele também vou até provar um pimentão tô achando que vou botar mais pimenta eu vou meu deus vou por ela inteira sei lá no que vai dar por mais um pouquinho de sal e aí mistura de novo beleza agora que os nossos vegetais já estão no jeito eu posso voltar com o meu molho então é só jogar direto aqui e aí vai misturando ele com os vegetais agora deixa ele aqui reduzindo um pouco e você percebe que ele está numa consistência bem líquida né não é isso que a gente quer por isso que a gente vai usar uma tática muito famosa na gastronomia que chama slurry e o slurry nada mais é do que um espessante então eu tenho aqui maisena né o amido de milho vou colocar num potinho e vou colocar água então misturei bem a nossa melequinha e ela vai direto para a panela e aí você vai ver que rapidamente o molho começa a espessar simples assim você tem um molho espesso como diria o mohammed você viu como é rápido ó já muda na hora até abaixar um pouquinho fogo agora sim nosso molho já está numa consistência legal eu posso desligar o fogo outra coisa que eu vou adicionar aqui na receita do joshua é amendoim eu acho que vai muito bem um croque zinho assim uma textura diferente sabe e combina super bem com a cozinha oriental então posso pôr não precisa por muito tá vai no olho aí o quanto que você acha que tá bom e aí outra coisa que o joshua não coloca na receita dele eu achei muito estranho não ir realmente estranho é o que é erva fresca né então eu tenho aqui cebolinha e coentro vou colocar porque traz um frescor muito legal agora posso colocar tudo aqui na panela outra coisa que pra mim foi meio chocante eu fiz em casa experimentei e ficou muito bom é colocar o alho cru agora no final do processo então ele vai cozinhar com o próprio calor da panela e agora por último e não menos importante a gente vai juntar todos os nossos cogumelinhos aqui nessa mistura para envolver eles muito bem e ficar uma delícia e é isso meu povo tá pronta a gororoba mais gostosa que você vai ver hoje aí temos aqui a nossa receita é você deve ter percebido que eu coloquei arroz porque cara isso aqui arroz é o time perfeito e se possível faz um arroz mais papinha sabe ele é muito soltinho é legal mas para essa receita aqui ele todo todo qual é a palavra papa é papa deixa eu experimentar vamos ver pouco de arroz um pouco de pimentão um cogum inteiro e são tantos sabores aqui que dá nem para explicar tem a textura do amendoim bem crocante o frescor do abacaxi que será muito surpreendente os pimentões o molho agridoço envolvendo tudo isso o coentro e também tem óleo cru que assim é um pouco perceptível mas não a ponto de você ficar passando mal depois sabe então acho que foi um sucesso veganizar essa receita do joshua já me conta aqui se você quer ver eu mais isso porque tem várias receitas muito legais que podem se tornar receitas veganas e ficarem excelentes eu vou continuar comendo aqui e você já sabe se fizer essa receita em casa marca a gente lá nas redes sociais porque queremos ver dizer o que é que você achou de comer este cogumelinho maravilhoso tá bom então valeu até a próxima e é isso